Vamos conversar aqui no Jornal da Sucesso com o prefeito da cidade de Aragua, prefeito Paulo Vítor Avelar. Prefeito, bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso mais uma vez. Agradeço mais uma vez a toda a equipe da rádio, de Onei, toda a equipe, Harilto. Nós estávamos protelando essa entrevista, como eu digo, eu não gosto de vir me justificar, e muito menos para falar de coisas ruins, mas como é chegada agora uma semana importantíssima para nós cristãos, do Natal, onde a cidade se prepara para as festas de finais de ano, se Deus quiser, sem alarde de pandemia, para que a gente possa confraternizar, abraçar e festejar um ano tão difícil, um ano tão complicado em todos os sentidos, mas estamos aqui para sanar algumas dúvidas, se desculpar por alguns erros, dizer as programações para os próximos anos, agradecer, não tive oportunidade física de estar aqui, só falamos depois da eleição via telefone e redes sociais, fiquei até cansativo aqui, a gente veio muito aqui no período eleitoral, porque a demanda era grande, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a comunidade de Jaraguá pelo resultado positivo das eleições, nós fizemos uma campanha propositiva, onde nós propusemos aí derrubar as barreiras, unir a comunidade em torno de uma eleição de deputado estadual, federal e do governador, saímos vitoriosos e os resultados já começaram, graças a Deus. Lineu, eleito, merecidamente, trabalhou bastante, já corremos atrás aí, já temos várias notícias boas, e tenho certeza que essa parceria e a forma da votação expressiva que nós tivemos aqui em Jaraguá, isso nos cacifa para trabalhar com um pouco mais de afim, com um pouco mais de autoridade perante a classe política. O governador é muito grato, nós somos a quarta cidade em proporcionalidade de voto do Estado, Gracinha, logo, logo, vai estar aí presente para a gente poder fazer ações aí, para ele vir a Jaraguá agradecer, estar muito grato com o Jaraguá, você pode ter certeza que isso vai refletir aí, nesse próximo ano, com coisas positivas para a nossa cidade. Prefeito, o senhor disse que não viria apenas para fazer justificativas, mas para trazer boas notícias, quais são essas boas notícias? Vamos, deixa eu justificar primeiro. Você quer justificar primeiro? Não, sim, porque senão fica parecendo que a gente está correndo. Eu hoje, antes de vir, eu estava bem pensativo para poder justificar. Eu estava vendo as redes sociais, sua, do Hélito, do DUDE, da Prefeitura, e a gente vê a demanda de solicitações, de pedidos, esse período chuvoso. Se nós pegarmos Jaraguá, 30 dias atrás, a cidade estava impecável. A cidade estava aí com 90% de buracos, sem buracos, jardins, entradas da cidade, e agora nós recebemos o Vale de São Patrício, Jaraguá, Perinópolis, recebeu o volume de chuva que estava esperado no mês de dezembro inteiro, nós já recebemos a porcentagem, mais 10%, e a chance disso aumentar vai ser grande e até no dia 20 de janeiro a perspectiva de chuva vai ser aumentada. Nós já perdemos aí quatro pontes, buraco nem se fala. Mas se você comparar os últimos anos, se nós não tivéssemos feito os recapiamentos das vias principais, a cidade estava em caos. Eu vou usar uma parábola para poder explicar. Eu quero muita atenção dos ouvintes, o pai de família, a mãe de família. A Prefeitura é como se fosse uma casa grande. Onde mora toda a família. Nós somos a família que mora em Jaraguá. Essa casa, só que a diferença dessa casa, que é a casa Jaraguá, tem 300 anos. E lá, de acordo com que a família foi crescendo, fomos fazendo puxadinho, o quintal foi aumentando, o espaço foi fazendo. Então, de acordo com isso, a cada quatro anos, alguém é responsável de cuidar dessa casa. É como se fosse um aluguel. De quatro em quatro anos, alguém toma conta dessa responsabilidade dessa casa. Então, a casa teve... nós tivemos mandatários responsáveis que se preocupou com educação, outros com infraestrutura, cuidou do quintal, outros cuidaram da finança, outros não cuidaram de nada, outros priorizaram várias outras atitudes. Quando eu peguei essa casa de 300 anos, eu não tive escolha. Eu poderia ter ficado dois anos na cadeira reclamando dos meus antecessores. Por quê? Vários dos problemas, principalmente estruturais, antes da lei de 2015, que você não poderia mais construir loteamento, ou setores sem rede de águas foviais, esgoto, essa situação, nós estamos pagando o preço agora disso. Então, nós temos avenidas importantíssimas na cidade que nós vamos recapiar ela 300 vezes e toda vez que chover nós vamos ter problema com isso, porque são erros que eram liberados por lei, antigamente, que agora não é mais. E essa casa, não tem jeito de eu tirar a família, resolver o problema e voltar com as pessoas morando nela. Então, a partir do momento que você pende arrumar uma situação, você automaticamente vai criando outra, você não tem como desocupar a cidade. Um exemplo disso, nós vamos ver o Primavera 3. Nós sofremos em 20 anos a espera. Agora, com o asfalto, quando estava mexendo a máquina na poeira, reclamação, poeira agora que está chuva, reclamação, é chuva, é lama. Mas a gente ainda não descobriu uma maneira de fazer uma obra sem que haja um tipo de transtorno. O íris era danado para pôr em Goiânia. Os transtornos passam, os benefícios ficam. Você lembra muito bem disso. A fase do Primavera, graças a Deus, está sendo superada. Nós vamos entregar em 100%. Outro exemplo disso, a entrada da cidade. Então, não tem como a gente parar para fazer. Então, nós temos que... É como se fosse trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Você tem sua casa, você acabou de construir, reformou. Vem o período chuvoso, seu mato cresce mais, a lâmpada queima com mais frequência, o jardim, você não dá conta de controlar, começa a aparecer rachadura, começa a aparecer goteira. Assim também é a prefeitura. É uma casa grande e nós temos responsabilidade por ela. Eu faço uma confidência com o Léo Mar, com toda a equipe de contabilidade. Talvez, para mim, esse mês de dezembro foi o mais desafiador e o mais difícil. Se você percebeu, eu me afastei, não fui nem em evento, tudo. Porque nós estávamos saindo da prefeitura, nove, dez da noite, desgastando, fazendo esse quebra-cabeça, porque muito foi dito nessa questão dos ICMS, dos incentivos, que os governos, tanto do Estado quanto do Federal, usou isso em período eleitoral para poder responder para a comunidade. Nós, prefeitos, tivemos que ficar calados. Só que Jaraguá perdeu. De julho até dezembro, Jair. E eu te mandei isso. Eu ia te perguntar sobre, você falou que é uma proporção de 8%. Não, mas isso aí, aquilo que eu te mandei foi do ano que vem. Ah, você vai perder no ano que vem. Eu já perdi 3,8 milhões esse ano, de julho para cá, com o ICMS da gasolina. Só que tem 20 anos que todo mês de dezembro, o que os prefeitos fazem? Demite toda a prefeitura, você sabe disso, nós já fomos vítimas dessa situação, para poder fechar a folha. E eu acho que tive aí a ajuda do Espírito Santo, de Deus, dos vereadores, de tudo. Lineu, nós juntamos, Leomar, os contadores. Eu falei, eu não demito ninguém. Nós vamos fazer e vamos ficar com todo mundo, porque eu acho um absurdo a prefeitura passar por dificuldade de você tirar o trabalhador no mês de dezembro, onde é o Natal, onde a família se organiza e tudo. Só que isso, houve um desgaste físico emocional muito grande, porque você sabe que tem índices que a gente se é obrigado a cumprir. E Deus tem sido maravilhoso, tem surtido aí mecanismo de a gente estar e não demitir uma pessoa. E acredito eu, se Deus abençoar, nós vamos estar enviando a folha até sexta-feira dos efetivos, saúde, educação completa e os aposentados. Secretários, em primeiro escalão, se não der, dia 30, porque esses têm que pagar o preço de assistir que puxa. Mas a grande maioria das pessoas que têm um salário menor, as pessoas que carregam a prefeitura nas costas, vão receber antes do Natal para ter sua ceia abençoada com a sua família. Isso graças a um balanço, um estudo, exemplos de outra cidade, cortamos todos os gastos supérfluos que nós tínhamos condições. Até peço desculpa, as pessoas estão pedindo tenda, estão pedindo ajuda, ajuda para confraternização, nem café na prefeitura está tendo. Nós cortamos na própria carne disso aí, até merenda, nada, nada, nada. Lanches nós cortamos, porque a prioridade é salário do servidor para o Natal, porque é o dinheiro do comércio, é o dinheiro que faz girar. O Estado vai pagar quinta-feira, os aposentados eu tenho certeza que quinta-feira nós mandamos para o banco, saúde e educação, ok. E a maioria dos efetivos também acredito que até sexta-feira vai passar o Natal aí com o recurso, mas eu quero agradecer... Os comissionados vão ficar para depois? Não, pode ser que vão ficar para depois. Eles até dia 30, porque aí eu tenho, como eu estou pagando todo dia, até dia 30 não vai fugir da programação, mas priorizando o Natal das pessoas, dos efetivos, o pessoal que recebe um valor até menor, esse pessoal eles precisam desse dinheiro para poder passar o Natal, então nós estamos priorizando os aposentados, profissionais, saúde, educação, garagem e os efetivos. Bom, você falou de queda de receita, para o ano que vem então já está uma estimativa de 8%, o que foi esse ano de queda? E você falou mais de 3 milhões só para o gasolina. Essa queda não estava na nossa programação desse ano, porque a lei foi mudada no meio do jogo. Agora aquilo que eu te mandei, foi a Secretaria da Fazenda, nós temos aí em torno de 1.900 empresas em Jaraguá, que mais de 900 empresas zeraram a questão de nota fiscal, de não tirar uma nota fiscal. Então ano que vem nós vamos começar uma campanha em janeiro, de conscientização do empresariado em Jaraguá, para que a gente volte a ter, as pessoas exigem a nota fiscal, estão pensando em fazer aquelas promoções, de moto, sorteio no final de ano, exige a sua nota, peça a nota, porque nós não podemos, se continuar nesse ritmo, nós vamos destruir a cidade financeiramente, porque nós dependemos dos repassos federais e estaduais. E ao mesmo tempo, se a gente aumenta a fiscalização, nós sabemos a dificuldade que o empresário teve de se manter vivo esse ano, com todas as demandas, e com essa questão de eleição, vários tomaram aí atitudes, mas nós não sabemos o que é que o Brasil vai, até assusta um pouco, as atitudes aí que o PT tem tomado, vamos pedir a Deus para que nós estejamos errados, tem algumas coisas que estão sendo feitas, que eu estou um pouco apreensivo disso aí. Eu queria te perguntar, Paulo Vedro, qual que é a sua expectativa para esse governo que se inicia? Eu sou uma pessoa, você sabe, muito cético com expectativas, eu sou uma pessoa otimista, eu espero, como brasileiro, que ele responda ao contrário do que todo mundo está falando. Até agora, essa guerra dele com o Congresso e com o Senado e as decisões que o PT tem tomado aí, peço a Deus para que nós estejamos errados, mas eu estou um pouco decepcionado com essas ações, porque eu acho que o momento não é de guerra, o momento não é de conflito, o momento é de união. Eu também não sou uma pessoa que passa o pano, não tive aí preferência, não estava aqui na eleição, achei assim, difícil esse período de tanto conflito, de tantas pessoas brigando em famílias, em casa, peça aí que o menino Jesus acenda de novo, nós ficamos tanto tempo afastados pela pandemia, agora nós deixamos que as eleições afaste isso. Se eu torcer contra Lula, eu estou torcendo, é a mesma coisa que eu pegar um voo e torcer contra o piloto. Eu estou dentro do avião. E o problema, Harildo, das prefeituras e com o governo, estadual e federal, ninguém reclama de buraco, de saúde, de educação, não importa de presidente, não importa de governador, reclama na porta do vereador, na porta do prefeito e na rádio. Então, assim, nós somos o prejudicado financeiramente, mas quem está com o problema imediato da população somos nós. E quem pagou o pato até agora só foi os prefeitos. Eu estou no grupo de prefeitos aqui, que prefeito anunciou, se não tiver uma compensação das pernas que nós tivemos nesse ano, eles vão renunciar ao cargo, porque a cidade não vive. O que salvou Jaraguá foi o nosso trabalho, com as lideranças deputadas federais e estaduais, que nós conseguimos recursos. Nós temos aqui conselho hotelar entregue, reforma de escola, quase todas as escolas nossas reformadas, porque parceria de vereador, Lineu e eu, secretário de Estado, nós conseguimos. Voltamos à obra da pastoreia da Mota, você está vendo que está em fase da primeira etapa, quase finalizada. O Primavera 3, em tempo recorde, nós conseguimos destravar. Ponte do Monte Castelo, a ponte do Saraiva, louvado seja Deus, nosso Senhor, nós conseguimos. Manda um abraço para o Ponte do Saraiva, fizemos as pazes. Ponte do Cantagalo, só que ao mesmo tempo que nós fizemos já quatro pontes, já perdemos outras pontes. Hoje, o pessoal, o Gaspar me liga, que o pessoal brigando na Ponte do Milena, a máquina não consegue chegar, porque a barragem está mole, se a máquina chegar, vai aumentar o problema. Então, buraco, nós não paramos. O Nilvan fica à noite sem dormir, eu falei, Nilvan, não para. Nós estamos desperdiçando dinheiro. Mas não é para parar, fez só o tapa. As pessoas têm que ver que a prefeitura está trabalhando, está tentando, mas não existiu ainda. Eu estava em São Paulo essa semana, tive uma reunião no Oscar Freire. Lá o buraco, e a prefeitura tampando, debaixo de chuva, o cara falou, vai ser constante assim. A empresa da BR, que reformou a BR, arrancou o asfalto, passei lá agora ontem, o asfalto com buraco. É um asfalto sorrisal da Ecovins. Prefeito, o senhor está falando de estrada, dificuldade, ponte rodando, e teve um projeto polêmico, aprovado pela Assembleia Legislativa, que foi a taxa do agro. No Mato Grosso, o governador Mauro Mendes até usou isso aí no começo do mandato dele, houve uma rejeição, depois ele fez estrada. E ganhou eleição com 70%. 68%. Eu queria saber como que esse dinheiro do agro vai chegar para os prefeitos, para mais estrada do Brasil. Tivemos uma reunião, até falei com o Ronaldo em São Paulo. Eu vi que você deu uma entrevista até defendendo essa questão. O que é que nós pedimos? Foi muito polêmico. Muito polêmico, mas infelizmente tem dias de desgaste. Você não pode fazer simplesmente aquilo que agrada, porque o agro também tem que ajudar o desenvolvimento. Por que é que todo mundo teve que ceder ele? É 1%, é mínimo. Enfim, se o governador usar esse dinheiro em benefício, isso está superado. Agora o desafio está na mão do governador. Você concorda comigo? Se não, não tem defesa. Agora, o que nós pedimos, a FGM, eu tive presente com o Lineu, nós reunimos com o presidente da Goinfo, o seguinte, o que os prefeitos precisam? Nós precisamos da patrulha agrícola, da patrulha agrícola para fazer as estradas vicinais. Jaraguá é uma cidade que tem uma produção agrícola imensa e a gente precisa de um apoio para as estradas vicinais. Isso incluído no projeto. Incluído no projeto do decreto do fundo. Agora, o que é que a sugestão nossa, até, que seja criado um fundo emergencial. O que é que esse fundo é emergencial? Temos aí a região aqui do Bom Jesus que tem um pessoal que planta soja, que planta nisso aqui, tem para todo lado. Estourou uma ponte. Se eu comprovar que essa estrada ela é de uso do agronegócio, eu não tenho que passar por aquele processo de fundo, de processo. Eu apresentei o projeto, esse fundo tem que vir. Eu não quero nenhum dinheiro na conta da prefeitura, não. A Goinfio pode vir e fazer isso aí. Você quer um fim da burocracia. Exatamente. Acabar com a burocracia para ter a realidade. Não tem jeito do cara esperar seis meses, sete meses uma obra vir. Um exemplo, nós estamos aí com um recurso de um milhão e quinhentos. É um projeto lindo da JK. Eu comecei ali em fevereiro do ano passado que eu era prefeito. Eu consegui a liberação dele agora para que a obra iniciasse, solicitada, a Caixa, até que enfim a Caixa aprovou. Agora já estamos esperando, mandamos documento da empresa vencedora da licitação, estamos esperando o ok para começar a obra. é a praça ali de frente do Barra do Ronaldinho e a revitalização da JK todinha para tornar ali um espaço de lazer, de ambiente para a família, poder fazer os eventos da prefeitura. Ok. Mas essa burocracia mata. Dependendo do recurso que eu chamei, Zé Nelto, chamei os deputados federais que entregaram, falei, gente, o que vocês vão dar para mim agora que eu tenho condições de entregar? Chamei os vereadores. Não adianta a gente querer inventar a roda, a gente quer recurso que chegue. Recurso que eu tenho condições de fazer. O foco nosso da prefeitura ano que vem em Jaraguá, reformamos todas as escolas, reformamos todos os postos de saúde. Só está faltando um agora que é o, nós estamos em construção, já foi licitado, já vai ser iniciado, que é o grande PCF ali do Anedite. Ali vai ser um complexo bem legal, viu, Rari? A feira, aquela praça do Marcelino, o campo citético e um grande PCF ali. Um grande PCF ali. É, que vai... Hã? Hã? Praça de ouro pra fazer aí. É, a feira, a feira de... Então ali vai ficar um complexo de óbito da prefeitura grande valorizando bastante aquela região. Mas já está, o dinheiro já está na conta desse aí, já está liberado. Então assim, esse fundo a gente pediu porque a gente tem que responder para o pessoal do agronegócio que esse dinheiro vai ser voltado para essa ação. Porque se daqui seis meses as estradas estiverem ok, os prefeitos com apoio pra fazer esses sinais, o Estado está com 14 patrulhas agrícolas, não dá, tem que ser pelo menos 30. Aqui ficou 30 dias e resolveu muita coisa pra nós. Mas eu preciso de pelo menos 60 dias. E não pode ser agora, eu preciso de março, que a chuva passa. Tudo que nós fizermos agora morre. Tá certo. O prefeito, eu agradecer aqui a presença da presidenta da Câmara eleita, a Divina Velar, que está aqui conosco, assume a partir do dia 1º de janeiro, o meu vereador Marcos Piaba. Como é que está a sua relação com a Câmara? Tá boa, prefeito? É melhor impossível, né? Existe igual, toda família tem, de vez em quando, uma desavencinha, um que fala mais alto que o outro, um que quer, mas eu não tenho problema com nenhum vereador. Nós tivemos aí essa questão da Câmara, quando nos reunimos, o Nilvan, eu solicitei que o Nilvan ficasse na frente da garagem, pela forma que nós temos trabalhado e pelas obras que nós temos para fazer e o ritmo do Nilvan é um pouco parecido com o meu, de rápido, às vezes tem os defeitos, como eu tenho, às vezes na palavra, na fala, de não conseguir dar atenção devida a todos, mas eu achei assim que a nossa sintonia em trabalho está... Quando os vereadores jogaram a responsabilidade para mim, eu solicitei que a presidência continuasse com o nosso partido, pela eleição do governador, pela eleição nossa disso aí, que fosse uma pessoa de consenso. E o Coró manifestou interesse, nós... Falei, olha, vocês dois são amigos, são parceiros, Luiz cedeu, Luiz imediatamente cedeu para que um dos dois resolvesse, e aí, eu deixei que a reunião tocasse com os vereadores e falei, o que você decidiu? Está decidido, houve um consenso entre a Divina e o Coró e nós não tivemos disputa disso aí, mostrando, mais uma vez, o trabalho. Agora, se falar para mim que toda essa situação vai sem um conflito, sem um falar mais alto, isso é impossível, nem em ambiente de trabalho, nem na casa da gente, a gente consegue essa sintonia, porque todos têm vontade, todos têm sonho, todos têm isso aí. Mas eu tenho, tenho, dos 13 vereadores, eu não tenho dificuldade com nenhum, nós não tivemos o Alcion na nossa campanha, o qual eu tenho muito respeito, eu nunca tive nenhum atrito, e nenhum fui tratado de forma indecorosa por ele durante esses quatro anos e vice-versa, o que ele me pede, dentro das probabilidades, nós temos atendido. Inclusive, nós temos entre ações, ações importantes agora para esse próximo ano, para a Artulândia. os pedidos que foram feitos aí, nós vamos estar atendendo, se Deus quiser, nesse próximo ano, que é a cobertura da quadra e uma academia de saúde aí, que o Dito fez uma reunião na casa dele, o Dito Pai do Zoião, com a demanda, tudo isso aí, eu quero agradecer e cumprimentar, inclusive, primeira vez que a gente ganha na Artulândia, não que ganhamos na Artulândia, eu quero agradecer aí a votação expressiva, toda a equipe que nos ajudou, nos colaborou, o Posto de Saúde, fizemos uma grande reforma lá do Posto de Saúde, quero agradecer e cumprimentar. De todos os povoados, conseguimos fazer a obra da Avelândia, fizemos aí, que era um sonho dos povoados há muito tempo, que foi, como é que chama aquele negócio? Meu Deus, fugiu aqui. Regularização fundiária, entregando as escrituras que há mais de 50 anos, todo mundo tinha um sonho, nós conseguimos, e vamos estar entregando os outros povoados também. Então, sim. Sim, é porque nós temos aqui acho que umas 400 participações, às vezes é... Crê em Deus, são participações muito específicas, às vezes a pessoa quer que arruma um buraco na porta da casa dela, ou está pedindo uma lâmpada, mas tem alguns assuntos macros que é preciso... É só falar esse negócio do buraco e da lâmpada para não ficar uma coisa... É porque a maioria aqui está assim, eu falar para o meu amigo, para o meu amigo Antônio, lá do Dema da Manta, que está com um buraco na porta da casa dela. Não existe português ou da linguagem que eu vou fazê-lo entender que o buraco lá da avenida, da rotatória da avenida JK, pelo trânsito de pessoas e da quantidade de pessoas que passa, ele tem prioridade, porque não conta para buraco em chuva, então os dias de sol estão sendo muito curtos. Diz falar que aquele buraco é mais importante que o da casa dele. Eu só peço um pouco de paciência, nós estamos contratando mais uma equipe de mutirão, nós vamos estar fazendo, o material está aí, mas eu preciso de duas coisas, São Pedro, me ajude, ameniza pelo menos três dias de sol para o buraco secar para a gente poder para o buraco durar pelo menos uma semana. A Maria Maura, ex-presidente da Câmara, está aqui. Grande abraço, dona Maura. Está aqui acompanhando, estou mandando um abraço para você. A Maura sofreu muito com o Brasil. Mas vamos para assuntos macros, depois eu vou fazer algumas perguntas. E Lâmpada agora, nós estamos em transição, eu acredito que nos próprios 30 dias, Jaraguá vai ficar um salto de qualidade sobre isso aí, estou muito confiante por isso. Essa empresa promete, né? Ele se não, se não cumprir, nós temos um regulatório, Fala só mais perto do microfone. Nós temos uma equipe de transição e cláusula de decidir o contrato. Estou muito animado porque eles querem, até precisam usar Jaraguá como modelo para as outras cidades. As outras cidades estão aguardando saber se for o Jaraguá para dar. Então é muito mais importante para eles do que para nós. Correto, prefeito. Mas quando eu falo assunto macros, são assuntos assim, maiores, né? Por exemplo, habitação. Esse ano não andou. Como que vai ficar? Andou com o projeto, mas eu falo assim, na prática ainda não começou. Mas o problema é o seguinte. Como é que vai ficar a habitação para 2023? Habitação. O que é o nosso compromisso? Os 500 lotes. As inscrições encerram agora. Nós já visitamos quase 800 famílias. Estamos com dificuldade. Só que o computador está dando o seguinte. Cinco pessoas numa casa fizeram inscrições. documentos não comprovados, infelizmente. Então, assim, nós estamos tendo muita dificuldade em achar as pessoas, trocam o telefone, trocam tudo. A Gladys está contratando mais uma equipe para a gente estar fazendo. Agora, o objetivo. Eu posso pegar, amanhã, fazer as ruas no lote e entregar. e criar duas favelas em Jaraguá. Então, vamos fazer isso. Já solicitei essa minha água. Inclusive, está no projeto de concessão de água. Água é... colocar água nos pontos. energia, o pessoal da agora, se bem que chama a empresa? Equatorial. Equatorial. Já tive uma reunião com eles e me orientaram o seguinte. Prefeito, é mais fácil o senhor fazer a rede de energia e pedir a indenização que a gente consegue devolver o dinheiro para o senhor do que o senhor esperar a gente fazer pela demanda que está tendo. Então, nós estamos já vendo o orçamento disso para a gente conseguir para o ano que vem. Água e energia. Lineu e eu tivemos três reuniões já com a equipe de transição. Não tem divulguei isso para isso aí. E até está disponível, Lineu, colocar aí para o primeiro ano em torno de dois, três milhões. Para quê? Eu queria muito, Harito. Muito. Até o ano que vem a aniversária da cidade a lista dos vencedores das casas, dos lotes nós vamos estar entregando, se Deus quiser, se não der um problema na... Mas eu não tenho condição de entregar pelo menos com água e energia e com o andamento pelo menos do asfalto. Porque senão eu vou estar criando um problema para nós. Novamente, entrega a pessoa... Então, o seu objetivo para entregar os 500 lotes é entregar água, energia e asfalto? Pelo menos licitado. Pelo menos o recurso foi garantido pelo deputado, tal, vai fazer isso aí e nós vamos estar entregando em tal prazo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Isso aí. Aí o que nós estamos conseguindo? Nós estamos tentando no Ministério de Desenvolvimento Social uma... um fundo, Harito, para a gente comprar aquilo que já foi feito em Jaraguá. Até quando devia na primeira dama nós tínhamos isso. Que é o kit básico de material de construção. Cimento, um pouco de tijolo, um pouco de areia para a pessoa, pelo menos, dar o pontapé da base. É um objetivo nosso para o ano que vem. Bom, vamos para aqui para as perguntas dos ouvintes, né? Tem um ouvinte pedindo aqui para você, prefeito, liderar um projeto para castrar animais porque ninguém aguenta as ruas cheias de animais como tal. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que chama o colega aí? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Na verdade, é a Maria de Leite. Maria, nós já temos, até a Divina está aqui de testemunho que a Divina me briga toda semana por conta disso. O processo estava na saúde, tudo pronto, nós íamos castrar quase 500 cachorros, recurso. A Procuradoria, o TCM, não aceita isso mais como gasto. Gasto da saúde. Nós jogamos para o meio ambiente. O meio ambiente não pode usar isso no fundo. O fundo só, olha para você ver, criar o fundo, mas o fundo só aceita você gastar dinheiro com animal silvestre, não com animal doméstico. Estamos tentando mudar a lei para poder usar esse dinheiro no meio ambiente, isso aí. Nós temos que a empresa organizada, é uma equipe de Anapros, até a menina foi decretada e deputada, ela tem toda a equipe de ônibus, de tudo. Temos também a pressão aqui com o pessoal de Jaraguá para fazer. Até a Ecovias está disposta a nos ajudar com a criação da sala de cirurgia para a gente contratar os veterinários da cidade para fazer isso. É uma demanda urgente, urgente, urgente. Então, assim, nós não temos mais como esperar essa castração. Já estamos organizando disso aí, nós estamos presos em alguns pontos jurídicos disso aí, mas você pode falar para ela que é uma luta que é emergencial. A cidade está um caos com isso aí. O Valdezão está perguntando se o carnaval vai ser no lago ou no coreto, ou se vai ter carnaval. eu vou ser bem sincero para você. A situação financeira nossa é bem difícil. Peço desculpa, não esperem grandes atrações, grande coisa com dinheiro público. Se tiver alguma empresa que queira fazer o carnaval como foi feita, a Pecuária está livre aí a prefeitura para ceder. Se depender da prefeitura, eu vou chamar o pessoal da Machinha fazendo o coreto o carnaval da cidade para as famílias da cidade e vou chamar o pessoal do automotivo com a estrutura básica para eles fazerem um carnaval durante o dia automotivo no lago. Essa é a minha sugestão porque eu não tenho dinheiro. Não vou priorizar tapar buraco, arrumar as ruas, asfaltar onde não tem do que fazer festas aí gastando dois, três milhões o que nós não temos condição disso. Então essa é a realidade. Se aparecer um fundo, um ministério que possa bancar isso, tudo bem. Agora com o recurso próprio nós vamos fazer só o dever de casa. Tá certo. As inscrições pelo lado estão abertas ainda, prefeito? Acredito que sim. Acaba agora em dezembro, né? Dia 30. Até o dia 30. O pessoal está perguntando sobre as obras do Santa Fé se a prefeitura já deu como encerrado aquele contrato com a Favio Santos. E também... Eles me mandaram aqui, certo? Porque o pessoal ainda está reclamando lá. Muitas mensagens de áudio a gente não vai colocar no ar, só as de texto como a gente avisou no início do programa. Tem uma pergunta do ouvido, prefeito, sobre... O Santa Fé está o seguinte, o cara da empresa disse que fez o que estava no contrato, nós revogamos, ele ainda não recebeu o que estava faltando da caixa, até que seja cumprido todas as... as cláusulas do contrato. Então, ele fala que cumpriu no contrato nosso, fala que não, então está em fase disso aí. Está faltando dois pedacinhos pequenos lá que estão dando conflitos lá, mas nós estamos brigando por conta disso. igual a sua postagem sobre a obra lá do Arnaldo. Quando tem recurso federal, a prefeitura não recebeu aquela obra, então se ela estragar 50 vezes, ele vai ter que arrumar 50 vezes. A prefeitura não deu um pingo de... gasto com aquilo. Só é válido para a prefeitura, depois que a caixa econômica vem com os engenheiros e o engenheiro da caixa é assim, um risco, um trem, eles não acatam a obra, aí quando a gente entrega, que a gente pode. Então, todo prejuízo, com a chuva, que tiveram aí o Sertoro, o Primavera 3, a Passarela da Moda, é de responsabilidade das empreiteiras. Se eles erraram a data, se eles erraram isso aí, é problema deles. Tem um ouvinte nosso que está perguntando sobre umas tartarugas que foram feitas num ponto de táxi em Gelaguá, que essa pessoa estaria se apropriando, se a prefeitura autorizou, se é isso mesmo, se está correto, parece que ele é dono. Aqui é o Lucimar que mandou essa. Lucimar, peço que você procure a prefeitura e fale com galinha, eu realmente, eu não vi e não sei desse assunto, então eu prefiro não responder uma coisa que eu não tenho conhecimento sobre isso. Prefeito, concurso público para o ano que vem se vai ter, principalmente na área da educação. Dependemos de total, a educação acredito que nós vamos ter que fazer, viu, Rarito? Da educação. Da educação vai ter que fazer. O TCM já deu aí o parecer, nós estamos fazendo um estudo disso aí. Mas todo o restante dos concursos públicos, se não tiver uma resolução definitiva das percas obrigatórias, nós não temos condição de nada, inclusive o piso da enfermagem. Se não criarem da onde nós vamos pagar não tem condição a prefeitura de manter, como fizeram com a gente, com os professores, infelizmente, os professores foram penalizados porque criaram o fundo, mas não falou da onde você tira o dinheiro. Não aumentou nem um centavo no Fundeb, não aumentou um centavo nisso aí, e eu tenho apanhado do Sintec toda semana. Bom, sobre entrega de brinquedos, a OVG vai ter entrega de brinquedos? brinquedos maravilhosos, os brinquedos já estão aqui, já estão aqui. Já tem data? Quinta-feira, 10 horas da manhã na Praça do Coreto, leve suas crianças, vai ter todo o trânsito, vai estar fechado para proteger as crianças, pipoca, algodão doce, cachorro quente, refrigerante, pula-pula, música, Papai Noel, tem brinquedo para todo mundo, vai passar o dia no Coreto, vai brincar com as pessoas, vai ser uma festa linda. Quinta-feira, sexta-feira, na quadra, a entrega das ceias, a parceria, rádio, prefeitura, OVG, sede, só que você tem que ir na fundação para as cestas, pegar a senha, por quê? Foi criado um sistema na cidade toda, com os padres, com os pastor, com as pastorais, com a rádio, uma central de informação, por quê? A pessoa pega aqui na rádio, pega na igreja, pega no colo, fulano, pega, agora lá não, quando você pega o voucher para você ser premiado, já está lá seu endereço e seu negócio, então eles mandam a mulher de um lado, mandam o marido, mandam a filha, aí três ganham numa casa e fica outra família sem ganhar nada, então são várias famílias que vão ser beneficiadas, mas você tem que ir na fundação, dar o nome lá e pegar junto com o seu cadastro para que a gente tentar ser mais correto, não ser injusto com as famílias que vão ficar de fora e realmente tem muita gente passando nessa cidade, é uma cesta que nós conseguimos aí colocar bastante coisa, vai ser um Natal bem legal para as pessoas que receberem essas famílias, mas vamos dar oportunidade para quem precisa. Nós temos aqui muitas mensagens que estão parabenizando o prefeito, está dizendo ter orgulho de ser prefeito da cidade de Jaraguá, que entende o momento, há muitas, inúmeras mensagens eu agradeço, agradeço aí de coração, isso nos ajuda aí a ter força para lutar e trabalhar mais, reconhecemos as nossas falhas, Jaraguá é uma cidade que realmente nós temos aí que unir forças, não adianta a gente ficar olhando para trás e jogando culpa, tem que meter a cara e trabalhar, porque nós já temos aí para o ano que vem, o Zé Neto já, ele ia anunciar, mas eu vou falar, mais de um milhão de recapeamentos, fora os outros deputados, recebemos o APA Mecânica hoje, zero quilômetro, um milhão do deputado Zacarias Calil, temos mais quatro máquinas para chegar, caminhão, caminhão disso aí, ano que vem será o ano da infraestrutura, da reforma de praças, do jardim, transformar a cidade em uma cidade da flor, cidade bonita, o pessoal do esporte, nós vamos estar reformando aí até o recurso que o Vinícius conseguiu com coisa e o Marcos conseguiu com a Flávia Moraes, 300 mil, junto com a Daíra Vizá também conseguiu um pouquinho de dinheiro com o Adriano, nós juntamos todo esse dinheiro, nós vamos reformar todas as quadras quadras de esporte para poder fazer atividades, contratar professor de educação física para poder levar esporte e alegria para nossas crianças, tirando um pouco aí essa questão das drogas. Fiquei muito feliz com a promotora nova, está muito disposta a participar e ajudar com recursos aí de TCOs, de tudo aí, nessa prática esportiva e cultural dos jovens e da capacitação técnica. Agradecer o pessoal do Cotec, nós tivemos esse ano lá, Harildo, a gente, na hora que vê os números, a gente fica até um pouco assustado, mais de 4.500 alunos fizeram curso, 67 tipos de curso ofertado gratuitamente pelo Cotec lá no Setenje. A obra do Atlete está aí a todo vapor, conseguimos mais 500 mil da Cotec para fazer o estacionamento, vai ser um, eu acho que aquilo ali vai ser um marco ali para resgatar Jaraguá de novo nesse sentido empresarial. Bom, aqui nós temos inúmeras perguntas, inúmeras participações, mas eu peço a compreensão do ouvinte que está mandando mensagem de áudio, até o seu Chiquinho mandou aqui para a gente mais de um minuto, a gente não tem condições de colocar aqui no ar, então eu pedi desde o início para a gente estar colocando as mensagens de texto. O Vandeilson está perguntando sobre as praças que estão abandonadas, se a Prefeitura vai retomar a revitalização de praças no ano que vem. Será o ano das praças. Eu ressalvo só mais uma coisa, que eu não, eu fico muito feliz da expectativa sobre a gente ser grande, mas vocês não podem esquecer que eu só estou à Prefeitura há um ano e onze meses, então assim, tem muita coisa que eu queria ter feito, mas nem se eu fosse mágico, eu preciso de tempo, então as prioridades nós fomos fazendo aos poucos, então reformamos as principais vias, conseguimos recapeamento, vamos conseguir muito mais para o ano que vem, se nós não tivéssemos recapeado, não daríamos conta de manter o buraco, graças a Deus conseguimos, vamos fazer muito mais, ano que vem é o ano das praças, das praças esportivas, da jardinagem, escolas estão quase todas prontas, nós vamos entregar os kits de materiais escolares com mochila esse ano para todos os alunos, uniforme nós entregamos, né? Mas tem data, prefeito, porque nesse ano teve um desgarro muito grande para o senhor, que foi prometido para janeiro, o secretário Ler só conseguiu entregar em agosto. Nós se acreditamos, você sabe que Jaraguá com mais de mil e quinhentas confecções, nós não tivemos uma pessoa da cidade com documentação cacifada para participar da licitação, quem ganhou o uniforme, acho que o pessoal do Paraná, Curitiba, sei lá, isso é um pregão eletrônico, todo mundo pode participar, está lá online no portal da transparência, e nós tivemos seis meses de atraso nisso aí, não foi nem culpa do secretário, peço desculpa, mas os uniformes chegaram, agora ano que vem nós vamos entregar o material escolar com mochila, graças a Deus para as crianças. Tá certo, prefeito, como é que está o piso dos professores, está conseguindo pagar? Estamos chegando lá, estamos chegando lá, o Sinteg tem sido muito, eu abri as finanças para o Sinteg, eu chamei as professoras, chamei a presidente, falei, a senhora tem duas, ou nós vamos brigar juridicamente, ou nós vamos, adianta eu aumentar e não ter o dinheiro para pagar? Então está aqui, a conta está aqui, o acesso ao Fundeb está aqui, a senhora, tudo do Fundeb é para pagar a professora, não quero um centavo, agora eu não posso ser irresponsável, aumentou o Fundeb, eu passo imediatamente para vocês, mas eles estão fazendo acompanhamento disso, meu sonho era ser o prefeito que paga o piso, ainda paga até auxila mais, mas eu não posso ser responsável de ficar igual já foi feito e pagar o professor por ordem alfabética. Prefeito, reforma administrativa, o senhor está satisfeito com o secretariado que tem hoje, pretende fazer uma reforma? Vão ter algumas mudanças, vão ter algumas mudanças. Para quando? Vamos pular prazo, a posta de deputado é primeiro de fevereiro, nós temos aí, algumas pessoas vão trabalhar com o Lineu nesse novo programa dele, do deputado, ele vai levar algumas pessoas para lá, então, de acordo com isso aí, nós vamos ter algumas mudanças nisso aí. Tá certo. Obras inacabadas, estão perguntando da creche da Vila Isaura e se vai derrubar o negócio do trevo. Vou, aqui lá já está autorizado, não estou tendo tempo de parar o pessoal, porque eles ousaram um concreto lá que Deus me livre, porque eu pari um trem que era até mediúnico, porque não tem nada que derruba, mas já está autorizado para derrubar, eu estou precisando só parar um pouquinho para fazer o Nilvando todo dia, só que assim, é igual eu estou falando, é tanto problema que eu era isso aí, para fazer aquilo, mas nós vamos estar derrubando lá. Sobra a creche da Vila Isaura, não está parada, a empresa fez o muro e o portão, nós estamos fazendo um realinhamento de preço com o FNDE e nós estamos tentando, de acordo com o FNDE que tem passado para nós, nós estamos preferindo pegar a, rescindir o contrato, assumir a obra e terminar fora do projeto, colocando um projeto mais básico, mais trífego para poder dar agilidade. Em compensação, nós temos aqui a creche do Jardim Atlântico que vai desafogar para nós umas 60, 70 vagas, está em fase terminal, só estamos precisando cadastrar ela já no MEC para a gente poder estar acudindo. Infelizmente, isso aí é uma demanda que nós temos que as crianças, graças a Deus, voltou o emprego e as mães precisam estar colocando as suas crianças isso aí. Mas eu tenho fé em Deus que antes de eu terminar o mandato nós vamos entregar a creche estabilizá-la. Bom, nós temos aqui reclamações da questão do bom Jesus, nós temos aqui, o pessoal, já foi falado do lote, mas o pessoal está mandando mais perguntas nesse sentido, também concurso público para educação o prefeito já falou, já tem aqui outras perguntas nesse sentido, pessoal perguntando sobre indústrias e sobre aquele pessoal que está na Goiamida até hoje sem produzir nenhum emprego para a cidade. Aqui ele já está na justiça, está faltando só a decisão do juiz para poder voltar ele para a prefeitura para a gente poder estar colocando isso aí em negócio. Agora, sobre indústria, Rariú, você lê as notícias todo dia. Quem está investindo em alguma coisa antes desse mapa do Brasil definir que jeito que vai ser essa linha econômica do novo governo? Então, seria imprudente da minha parte. Indústria não está na prateleira para a gente poder estar buscando e colocando. Indústria leva a longo prazo até fazer o protocolo de tensão, de fazer isso. A gente corre atrás, mas os investidores me mostram o lugar onde fizeram aquele frisom todo da empresa tal, de tal lugar, Coca-Cola em Goianésia, cadê? Fricô, né? Cadê? Que foi colocado para lá. Cadê? Então, assim, espicula-se muito, fala muito, mas são coisas a médio e longo prazo. O que nós temos que fazer de imediato é fortalecer o que nós temos é o maior polo de moda, o maior polo de investimento é uma manufatura única, mas é o que sustenta a cidade. Todas as cidades têm sonho de ter uma rede de confecção que mantém uma cidade viva. Hoje nós temos 500 vagas de emprego, nós estamos capacitando pessoas, o povo está fazendo o curso na metade dos empresários que estão lá tomando para poder começar. Então, a cidade está voltando a ativo, o dinheiro está circulando na cidade. Nós precisamos de outra empresa para não ficar refém das confecções? É meu sonho, estamos correndo atrás com o plano diretor, estamos criando o lado de lado da BR interim de uma zona empresarial para poder atrair empresas, mas não é uma coisa do dia para a noite, o nosso problema é imediato. Nós vamos criar emprego para os jovens, um, acredito eu, um pedido do deputado que foi já encaminhado, já vai para o conselho, é a faculdade de direito na UEG noturna, o único curso no Estado que direito noturno para diminuir um pouco a questão dos nossos jovens. Já foi dada a entrada, então o reitor nos garantiu no próximo ano ou no meio do ano que vem até no fim do ano porque tem que passar por todo aquele procedimento, mas o governador já deu ok. Então eu não sou muito de contar com o ovo no cu da galinha, mas a coisa está bem encaminhada para isso, foi uma das tratativas do Lineu aqui e nós já conseguimos protocolar isso aí e o reitor já nos, como diz meu avô, apalavrou conosco que até parabenizar a diretora Márcia porque o grande problema dos outros lugares que estava querendo o curso é que tinha precisado da estrutura física. Nós temos a estrutura física, nós temos a biblioteca, nós temos toda a estrutura pronta, é simplesmente projeção. Exatamente. Prefeito, tem aqui um ouvinte que colocou uma pergunta a respeito da Ecovias do Araguaia. Ele fica indignado pagar R$14,20 por eixo e se o dinheiro está voltando e quanto que está entrando no costo da prefeitura? Nós caímos um pouquinho no conto vigário. Mais uma? Dessa. A Cátia Abreu no final a Ecovias realmente foi uma eu não vou falar uma decepção porque a hora que ela estiver duplicada a gente vai ficar muito feliz para isso. Tinha que ter um ponto de partida, tinha que começar. Infelizmente esse começo vai ser ruim, não é culpa minha, eu não tenho poder nenhum sobre isso. Fiquei muito entusiasmado achando que o ponto de pedágio era só nosso, era só nosso. só que os senadores do Tocantins e os deputados federais do Tocantins entraram com a ação no STF achando injusto que a base fique com todo o recurso. O que acontece agora? Todas as cidades onde a BR passa dividido o dinheiro para todo mundo de acordo com a quilometragem. Tipo um consórcio. Exatamente. Jaraguá ganha uma porcentagem maior porque a BR corta 35 quilômetros de Jaraguá. Então nós perdemos para Porongatu, Porongatu acho que é 36, mas o bolo fica maior para nós. Nós estávamos esperando em torno de 300 mil por mês, nós estamos recebendo 60, 70, 80 mil. É uma coisa, mas é muito menos do que a gente esperava nisso aí. Mas fazer o que? É uma ação federal, nós só temos que acatar e não podemos fazer nada. O PROCON já tentou todos os mecanismos. O que salvou São Francisco na defesa nós não temos. Nós não temos. Caiu, né? Já caiu. O Binho já tinha falado que era inconstitucional, mas nós não tínhamos nem como entrar porque eles alegaram por serviço de primeiro cartório, banco, essas coisas que eles não tinham. Nós não temos jeito de alegar isso. Nós temos que cobrar melhorias. Isso aí, eu coloquei a Charlene a Charlene é uma excelente funcionária, não tem medo de nada para a gente tentar arrancar o máximo possível disso aí. Eles estão nos preenchendo com projetos sociais, projetos ambientais, projetos educacionais. É o que nós temos que arrancar para isso. Agora, foi para mim uma decepção que eu estava esperando em torno de 280 mil, 300 mil na média e nós não tivemos esse retorno. Mas como é um programa federal, passado pelo Tribunal de Contas, passado por tudo, o poder da Prefeitura nem o governo do Estado. Tem uma pergunta aqui sobre caminhões pesados passando pelo centro da cidade, anel viário, e sobre se é possível fazer o asfalto padrão Goinfra na Avenida Coronel e o Bertino Wilson. É o compromisso meu com o governo ano que vem é fazer a Coronel. Nós fizemos da entrada até a JK, agora é da JK até na igreja, que é o, como é que chama? O programa de movimento parte 2, a da rodoviária e a da avenida. Porque o recapiamento que a gente consegue fazer pela Prefeitura, se a gente fizer nos bairros, ele tem segurado. Você vê onde nós fizemos, está tranquilo. Agora, esse da avenida precisa ser o padrão Goinfra daquele maior. E nós já estamos analisando juridicamente essa questão de proibição do trânsito de caminhão no centro da cidade e é o sonho meu é tirar aquele trânsito da igreja do Rosário, porque a igreja do Rosário está sendo toda danificada com as casas históricas com o trânsito de caminhão. Então, para fazer o anel viário, a Goinfra calcula que seja entre 14, 15 milhões, é um projeto muito caro que tem que dar a volta lá por cima, passando ali perto da Boa Vista, saindo lá na BR. É um sonho, não é uma coisa simples, não é do dia para a noite, mas o trânsito de caminhão nós já estamos com os vereadores solicitando isso aí, a forma, porque para eu tirar o trânsito de caminhão eu tenho que criar outra alternativa. Eu vi que o Dr. Glenn está aqui ao vivo conosco, um abraço para ele, mas eu quero perguntar para você sobre a delegacia da mulher, sai em 2023 ou não? As obras estão quase prontas, as obras, eu tive uma reunião com ele, com a regional, que assumiu, uma mulher muito distinta, o Dr. Glenn tem feito um trabalho importante, e nós já estamos falando com o delegado geral para disponibilizar outra delegada para a gente poder estar fazendo atendimento aqui, porque o índice de violência tem aumentado muito contra as mulheres, tem assustador, não só aqui, mas no estado todo, e nós temos medidas protetivas, isso aí, e ter a delegacia da mulher em Jaraguá vai nos auxiliar bastante, esse atendimento, até as mulheres terem mais coragem de poder estar fazendo essa denúncia, protegendo a mulher. Perfeito, nós já estamos na reta final da entrevista, se o senhor quiser anunciar as boas novas, o que tem mais de imediato para ser anunciado? É o que eu disse, Jairito, melhorias aí na área da saúde, com cirurgias, zeramos as filas de cirurgias eletivas, claro que reclamação outra, de espera, de carro, nem na Suíça você for, você não vai ter uma situação. O hospital, o que me parece, deu uma melhorada, até você é um pendor disso que sabe que as reclamações, a não ser que aquele que fala do horário, que o menino fez isso, aí não tem jeito, mas de operação, dos partos, as coisas estão andando, educação, nós temos aí o maior pacote educacional já feito em Jaraguá, entregas, kits, apoio aos professores, cursos, CMEs, carros, foram mais de 10 carros que nós adquirimos, vans, ambulâncias, máquinas, então assim, para o ano que vem, você pode ter certeza que serão, recapeamento, praças, reformas, e de jardim, falei muito com o Coroa hoje sobre isso, nós vamos fazer um grande pacote, Nilvan, isso aí, e reformar esses campos, essas quadras cobertas, embelezar nossa cidade, pessoal da Indústria e Comércio, nós vamos ter a feira de Indústria e Comércio, uma feira de verdade, de trazer, atrair, o Sebrae tem sido nosso parceiro, ganhando o título de Cidade Empreendedora, o Sebrae e o Cotec, a Secretaria da Retomada, vai bancar toda essa feira, pra gente colocar Jaraguá de novo no calendário nacional da moda, nós temos aí várias emendas, que nós vamos estar anunciando através de cada vereador que conseguiu, juntamente com o seu deputado federal, quero agradecer e cumprimentar o pessoal da Fundação, Silvia da Mata, Nilvan Braz, pelo Natal, Liz, pela programação linda, que tem feito, fique de atento às redes sociais, tem programação essa semana inteira com o Papai Noel, a vanzinha do Papai Noel, que está fazendo o maior sucesso, parabenizar a Academia Tereza, Raquel, as Academias de Balé, a Iniciativa, a equipe da Fundação, todos os envolvidos aí, nessas confraternizações, pedir um pouquinho de paciência, compreensão sobre essa questão da chuva, do buraco, nós estamos fazendo o máximo, principalmente as estradas rurais, não temos material e nem gente humano para poder atender todo mundo de uma vez, mas se Deus quiser, nós temos muita coragem de enfrentar os problemas e contamos aí com a ajuda de Deus para que a gente possa amenizar os danos. As folias vão começar, as coisas vão ficar, vai ficar ainda mais, porque vão usar mais a estrada, não tem previsão de parar de chuva, e a gente precisa que as pessoas tenham essa compreensão, porque nós temos, a equipe é deficitária, pouca gente, mas eu tenho certeza para vocês que nós vamos, janeiro, fevereiro, a cidade volta ao normal, isso aí. Perfeito, é Natal, então a mensagem, se eu já aproveitar, para deixar a mensagem para os alagüenses, só quero agradecer, só tenho que agradecer a Deus, agradecer a comunidade de Araguá pelo carinho, pedir desculpa novamente, eu vejo alguns comentários que são fora do contexto, querer nos colocar aí numa situação, que a cidade está assim, não, a cidade está com um problema, mas nós já conseguimos muito avanço, seria incoerente se nós não, se você não reconhecer que melhorou, você não reconhecer, você está falando contra a sua cidade, a autoestima está elevada, a cidade está bonita, com os problemas que todo lugar tem, você quer falar para mim, qual lugar hoje que não tem buraco, que não tem estrada de lama, então não vamos ser incoerente, respeite a sua cidade, fale bem da sua cidade, ajuda a limpar a sua porta, recolha seu lixo, limpe seu lote, faça a sua parte, a cidade não é minha, não é de vereador, não é de ninguém, é sua, nós somos passageiros nisso aqui, vamos ter orgulho de morar na nossa cidade, parar de criticar coisas, estamos brigando por causa de tudo, nós estamos em uma sociedade chata, onde se reclama do nada, levanta cedo e vai encher o saco dos outros, agradeça a Deus que você está vivo, a sua família está na sua casa, pelo amor de Deus, eu vi agora a semana brigando, que um foi entregar brinquedo, estragou a estrada, o outro foi desfazer não sei o que, reclamou porque jogou, fez barulho, porque o sino da igreja está tocando, pelo amor de Deus, acorde cedo com o sino, fale obrigado Deus por eu estar vivo, vamos parar com isso, vamos ser otimistas, que esse Natal acenda de novo, essa luz do companheirismo, da amizade, do respeito, da parceria, acredite na sua família, acredite nos seus filhos, acredite no seu potencial, acredite na sua empresa, acredite, levante cedo sendo otimista, o Brasil vai melhorar, o estado vai melhorar, a nossa cidade vai melhorar, assim que funciona, eu todo dia, por mais o problema que seja, eu confio, Deus vai me ajudar, nós vamos vencer, final da tarde as coisas melhoram, já quantas vezes, já falei para você, que acontece milagre do dia para a noite, mas vamos acreditar, nós vamos superar tudo, a única coisa que a gente não supera é doença, é problema que tantas pessoas sofrem, quando você achar que a sua vida está ruim, passa no hospital, passa uma pessoa que perdeu um filho, passa uma pessoa, que precisa de um alimento, que está passando fome, você está sadista, você está bem, vamos parar com esse mimimi, com esse chatismo, vamos ser otimistas, aproveita esse Natal, liga para essa pessoa que você falou mal dela, que você brigou com ela na eleição, peça desculpas, chama para tomar uma cerveja, chama para fazer, para tomar um vinho, então assim, vamos, eu só tenho que pedir orações, em vez de você brigar comigo, reza para a prefeitura, reza para mim, reza para a equipe, na hora que você lembrar do Gaspar, que não fez a estrada, reza um pai nosso para ele, reza para o Nilvan, dar conta de pôr a equipe para tampar seu buraco, nos ajude, nos ajude em oração, nos ajude a defender, a sua cidade, ajude limpando a sua porta, não jogue lixo, onde é indevido, respeite a sua cidade, respeite as vias públicas, colabore, colabore com o Jaraguá, não é comigo, eu só falto mais dois anos, depois vai vir outra pessoa, agora a cidade fica para você, os empresários, vamos, 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 vamos ser mais otimistas, passou eleição, passou tudo, o que existe é nós, nós somos amigos, aqui todo mundo precisa um do outro, amanhã todo mundo está batendo na porta cada um por causa de um favor, por causa de uma ajuda, somos uma cidade acolhedora, uma cidade que tem espírito de ajuda, de alegria, nós estamos perdendo isso, o cara está montando um bar, o pessoal já está agorando, denunciando, o outro vai montar uma loja, o que a pessoa vai dizer, não gente, pelo amor de Deus, a cidade precisa crescer, e para isso, todo mundo tem sua parte, a mensagem que eu peço é isso, vamos ser felizes, vamos aproveitar esse Natal, que o menino Jesus, ache uma manjedoura confortável, de paz, sem ódio, sem raiva, sem recor, dentro da sua casa, você está preparado, para receber esse Natal, se Nossa Senhora e São José, chegasse hoje na porta da sua casa, tinha condição de entrar hoje, para ter o Natal na sua casa, ali sem ódio, sem raiva, sem rancor, faça essa reflexão, prefeito, muitíssimo obrigado, desculpa o desabafo, obrigado, feliz Natal, feliz Ano Novo, e que 2023 seja, eu possa vir aqui só para falar coisa boa, sem justificar de nada, um grande abraço, obrigado, desculpa e novamente o desabafo, mas foi de coração. Esse foi o prefeito Paulo Vitor,